Eu estou simplesmente muito animada pra esse vídeo porque a Shein me mandou dois pacotes de maquiagem Tem muita maquiagem, eu tô muito animada Olha isso gente, tem muita maquiagem, eu tô muito animada pra mostrar pra vocês tudo isso Porque eu já tinha comprado maquiagem na Shein, mas foi em pouca quantidade e tem muita coisa aqui Eu quero testar tudo pra vocês Não sei se eu vou conseguir testar tudo nesse vídeo Mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só testando as maquiagens da Shein Então deixem bastante like que eu posso trazer esse vídeo pra vocês Enfim gente, vamos começar esse vídeo normalmente né E aí pessoal, tudo legal? Mas antes de começar eu já quero logo avisando que eu e a Isabela tenho um cupom de desconto na Shein E aproveitem que agora você tá no Black Friday Principalmente nas partes de maquiagem tá tendo bastante desconto Então vão lá conferir E utilizem meu cupom que é S4VOCBR Para vocês conseguirem mais desconto ainda Enfim gente, antes de começar o vídeo já deixe seu like porque depois você vai esquecer Poxa gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos E também me siga nas minhas redes sociais que é o meu Instagram que tá aqui embaixo E minhas outras redes estão na descrição do vídeo Mas agora chega de blá 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 e bora lá Sábado eu tenho uma festa e eu tenho que fazer maquiagem sozinha E assim eu não tenho tanta coisa de maquiagem Agora minha filha, agora eu tenho tá? Olha só O pacote já tá meio aberto porque minha mãe abriu pra ver se era dela as cobrinhas ou minha Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu peguei aqui do pacote É isso daqui Que nada mais é do que um Curvex Nunca tive um Curvex na vida Porque eu acho que meu cílios é grande assim né Só que pensei Queria ver meu cílios com Curvex pra ver se fica maior né Aí eu pedi um Inclusive ele é muito lindinho Olha que Curvex lindo gente, sério Todo rose gold, uma coisa mais assim, sabe Próxima coisa Não sei o que é isso, mas vamos ver Ai gente Cara, eu amo, cara Eu amo, eu amo, eu amo Vamos ver Que lindo Olha que coisa mais linda essa embalagem De verdade Nossa Vou abrir pra mostrar pra vocês né Vou abrir junto com vocês Olha isso Nossa, esse blush aqui eu vou amar Eu amo esse tomzinho aqui gente, sério Nossa, que coisa mais linda Gente, eu tô apaixonada Sério, eu tô apaixonada Eu não vou conseguir testar tudo gente, nesse vídeo Porque tem muita coisa Mas eu vou gravar um vídeo testando Esses produtinhos Se vocês deixarem bastante like e comentarem aqui o que vocês querem Tá? Próximo Também nem sei o que é Mas assim Então nem lembro o que eu pedi Ó, vamos ver esse daqui Nossa Chique também, tá more Olha ele assim Que lindo Gente Acho que é blush também Blush iluminador Embalagem linda Nossa Aqui pra levar na viagem, sabe Já tem blush iluminador Já Dois em um Olha que lindo O iluminador gente Ele é colocado tipo em ondinhas Muito legal Próxima coisinha O iluminador Do mesmo modelinho gente É que eu não sei se vocês viram o último vídeo da Shein Que eu mostrei pra vocês Esses blushzinhos aqui Que é o mesmo modelinho Só que esse daqui é iluminador Que coisa maravilhosa gente Sério Eu vou ter que gravar um vídeo testando tudo isso aqui pra vocês A embalagem é extremamente linda né Próximo Vamos ver Gravar parte 2 viu Eu gravo tipo um saco nesse vídeo E o outro no outro Porque é bastante coisa mesmo tá Olha só Gente As embalagens eu estou tipo Indignada de quão bonitas O que que são Gente Vamos ver Isso aqui Como que é Chique Olha essa cor Não usei um botão desse gente Mas pela embalagem Impressionada A Shein está de parabéns com essas embalagens De verdade mesmo Gente O próximo Cílios postiço Esse cílios aqui Ele tipo Não é um cílios completo assim sabe Ele é só Algumas partezinhas Onde você vai montando Pra fazer maquiagem artística Essas coisas E tudo mais Olha isso Olha isso Agora que eu vi Aqui Isso daqui Que eu queria muito Pra colocar Os cílios Gente Eu tô amando Aí você coloca os cílios Muito mais fácil Próximo Gente A embalagem aqui Só pelo que eu já vi É bem bonita também Hum Legal Interessante Vamos ver Gente O que seria isto? Gente O que é isso? Realmente Não sei o que seria isso Mas não é um perfume Porque tem uma consistência Muito Gente Eu não sei o que é isso Mas eu amei isto Eu não sei o que é Mas eu amei Próximo Galerinha Caneta delineadora Não sei Ainda tem um negocinho aqui Pra você Chacoalhar Sabe quando você fica fazendo assim E não sai nada? Tem até uma bolinha aqui Gente Pra chacoalhar o negócio Pra sair Sério Eu amo caneta delineadora Eu acho muito mais simples Maravilhoso Próximo Galera Que fininho Que lindinho O que é isso? Ai eu queria muito um desse Gente eu queria tudo né Vocês podiam ver Esse aqui é um Lápis Lápis pra boca E você contorna assim Aí você passa o batom Muito lindinho Perfeito gente Vamos pro próximo O que é isto? Que negocinho é isso aqui? Cara Olha Olha essa embalagem gente Você simplesmente abre assim Tá amores? Ela é uma florzinha Aqui no topo Uma esponjinha Ai eu amo as esponjinhas da Shein Eu comprei duas Maravilhosas Minhas preferidas E não Fala Sério Olha isso aqui gente Ela tem esses pelinhos aqui Que é bem bom pra passar base Gente Muito lindo cara Muito chique De verdade Próximo Gente Olha isso aqui Será que de um lado É pra dar volume Pro outro É pra tipo Alongar Eu acho que é Esse é o conceito viu É Esse aqui é o lado pra dar volume Nossa Shein Vocês arrasam Que criatividade E aqui é o lado pra Alongar Maravilhoso Amei Dois em um gente Que lindo cara Pincéis Vamos ver Vamos abrir Que amor Esses pincéis Tem um fininho Um mais ou menos Um mais retinho E um mais redondinho Isso aqui eu acho que é pra passar Corretivo Não sei Vou utilizar E que pincel elaborado Gente Juro Vamos pro próximo Não 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 Gente Vocês não estão entendendo O pincel É uma patinha Vocês estão Vendo Essa patinha No pincel Olha isso Que coisa mais Linda Vamos ver Esse aqui Que é maior Acredito que tem Uma paleta Que é do tamanho Mas não sei Vamos ver E é aquela paleta Gente De chocolate Que eles estão Com uma coleção De chocolate Assim Olha isso Vamos abrir juntas Aqui Ai que susto Até o papel É bonito Que fica dentro Tem espelho Nossa Muito bom Que lindo Tem uma escrita Aqui Nas sombras Meu Deus Vamos pro próximo O que seria isso Já vi que tem Uma esponjinha Aqui é pincel Gente eu vou ter pincel Pra vida inteira A esponjinha A esponjinha Eu achei maravilhosa Gente Que coisa Linda A gente vem até Um paninho Pra você colocar Essas pincéis Olha só São bem gostosinhos Vou tirar Esse daqui Que legal Esse aqui Vou usar pra blush Esses tons Maravilhosos Amei Vamos pro próximo Hum Esse aqui é da mesma Comissão Acredito que do Rímel Vamos ver Olha gente Olha só É um literzinho Pra você colocar Em cima do olho E tem até Estrelinha aqui Olha isso aqui Que perfeição A envelagenzinha Também muito fofinha Vamos pro próximo Vamos ver Gente Olha só É bem parecido Com esse que eu acabei Opa É bem parecido Com esse que eu acabei De mostrar pra vocês É glitterzinho Pra colocar na pálpebra Gente Olha Dá até vontade De se maquiar Agora Só que tá de noite Então por isso Que eu vou gravar Um vídeo Só pra experimentar Pra vocês Vamos ver Esse aqui Gente Eu acho Que é uma base É glitter corporal Meu Deus Gente Olha isso Vou passar Não Gente Dá pra ver Olha esse glitter corporal Mores Vamos pro próximo Esse aqui Acho que é um batom É da mesma coleção Do Aquela sombra Que eu mostrei pra vocês De chocolate Tudo mais Simplesmente Tudo pra minha carreira Gente Esse batom aqui Marronzinho E o lápis É aquele jeito Que seja marrom Também É marronzinho Também gente Vamos pro próximo Ó Vamos ver O que seria isto Primer É um primer Nunca tive um primer Gente Me julguem Olha ele é assim Tá escrito primer Deve ser um primer Ó Bem chiquezinho Gente Não acaba nunca Essa cola Tem que gravar Parte 2 Porque esse vídeo Vai ficar muito longo Esse aqui é pra você Fazer mesmo A sua sobrancelha É uma corzinha Gente Pra você preencher A sua sobrancelha Não sei fazer isso Mas vou ter que estar Aprendendo né Vamos pro próximo Bem colorida né Metallica O que seria isso aqui Também não sei Vamos descobrir agora Bem bonito Bem Metálico Gente Calma Só um pouquinho aqui Vamos pro próximo Daquela mesma coleção Dos pincéis Olha que lindo Eu acho que é sombra Não sei Vamos conferir agora aqui O que É isso aqui Minha gente Ok É uma latinha E aqui Tem uma embalagenzinha De Espera Mas não tem nada dentro Olha isso Como abre É uma paletinha Gente Num metal Olha que legal Vamos pro próximo Gente Isso aqui é blush Cara Eu tinha um blush só Agora tenho vários Esse aqui Ele também é É em bastão Olha só gente Nossa Essa cor Eu amo Essa cor de blush De verdade Ah é o pincel Pra você passar Ah que tudo Amei A embalagem é assim gente Perfeita né Próximo Vamos ver meninas Gente É igual O outro Que eu já mostrei pra vocês Só que Ah é contorno Só que é um contorno Mais clarinho Essa embalagem aqui Tem meu coração Gente Olha isso É muito lindinho Vamos pro próximo Esse aqui Eu queria muito Muito Eu comecei a gravar Com meu celular Porque a câmera Acabou a bateria Gente Mas vamos continuar Mostrando Isto daqui Tá mais é Do que Glitter também Tá Olha isso gente É muito lindo Olha Dourado Ah não Esse aqui é rose E esse aqui é dourado Tô louca pra testar Tudo isso Meu Deus Vamos pro próximo Ah gente É o mesmo Eu já tenho Olha Eu acho que é né Só que ele é maior Cara eu nunca mais Vou comprar maquiagem Na minha vida Eu já tenho tudo Vamos ver Esse daqui Ah Xixi Que essa embalagem Olha isso aqui Tudo pra minha carreira Amei a cor Amei a cor Muito linda É de imã Olha aqui Vamos ver o que Que é esse daqui Gente O que é isso O que seria isso Cara Eu preciso entender O que é isso Nossa Tem um cheiro Muito bom Olha gente Ele é assim Muito bonitinho Mas eu não entendo O que é isso Porque tem um cheiro Muito bom Mas eu não sei Pra que serve Entendeu Não faço Não faço Menino que é Mas é bem bonito E agora Por último Mas não menos Importante Gente Acabou Ainda tenho outro pacote Mas eu vou deixar Pro outro vídeo Porque esse vídeo Vai ficar muito lindo Olha só Vamos ver Será que é Outro blush É Tô cheia dos blush Muito Acho que é igual O outro Na verdade Deve mudar o tom Mas é Praticamente a mesma coisa Não Eu vou mostrar o caos Que está aqui Gente Olha isso Caiu um monte de coisa Mas eu estou Simplesmente Encantada Eu quero agradecer Muito Achei Muito obrigada Por me enviar Todas essas maquiagens Acho que vocês Até sabiam Quando eu estava precisando Pode falar E é isso Gente Se inscreva aqui Embaixo no canal Deixem o seu like E também me sigam Nas minhas redes sociais Beijo Beijo E tchau 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 Tchau